TV Cidade, imagens da Casa de Portugal, aqui do Salão Social, festa de encerramento de mais um ano, né, Natal, ano novo, chegando, eu estou aqui ao lado da Daniele Queiroz, que é a diretora da Crest Escola Recanto Infantil. Daniele, fala pra gente de mais um ano, né, de mais uma festa de encerramento e a gente vê realmente a alegria dos familiares presentes e tudo saindo dentro do planejado, né, desde já parabéns, faz um resumo pra gente. Muito obrigada, graças a Deus mais um ano encerramos, né, com a graça de Deus e esse ano o nosso tema foi os presentes que Jesus nos deu, né, ele é o nosso presente e está sendo muito, muito bom, as famílias presentes, vivendo esse momento que é o momento de gratidão, de comunhão, encerrando esse ano de 2022 que foi bênção na nossa escola. Queria desejar um feliz Natal, um ano novo repleto de bênção, felicidade, prosperidade, que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês. Muito obrigada, principalmente a família Recanto Infantil que está aqui prestigiando esse momento. De Jesus, é de esperança, é sentir sorriso, muito imune com o Senhor, é seu salvador, e é seu salvador, ele é seu salvador. Obrigada, pessoal. Aplausos Recanto Infantil Condições especiais para o comércio da cidade Cresce Escola Recanto Infantil Cuidar e educar com jeitinho do lar